O coração dos pais estimula o bebê, ativando assim a sua mente cerebral e tranquilizando a criança que está em segurança. Deu, Juliana, como ser mais mãe ainda depois dessa? Porque a sua menstruação está atrasada e agora eu vou ser mãe. Tá de sacanagem que eu ia cair. E aí, galerinha linda, meus amores do meu coração. Gostou do meu começo de vídeo? Lindo. Tum, tum. Tum, tum. E aí, Manobral, vou te mandar real. Assiste esse vídeo até o final. Então, gente, vocês sempre pedem, mas eu estava esperando acumular um pouco mais. Acumulei tanto que duplicou, porque esse vídeo é para mostrar todas as nossas tatuagens. Tour pela nossa tatuagem! A nossa tatuagem, só tem uma tatuagem? Não, eu não sei quantas eu tenho, a gente tem que contar no meio desse vídeo, que acho que deve ter umas 30. Então é isso, sem mais delongas, vamos mostrar a nossa primeira tatuagem e falar o que que significa. Qual que é a sua primeira tatuagem? Minha primeira tatuagem é um dos loboletas que eu tenho nas costas, que foi um presente que eu ganhei de um amigo, assim. Foi a minha primeira tatua, ele chegou e falou assim, e aí, feliz aniversário, eu vou te dar uma tatuagem de presente. Eu falei, ah! Daí eu entrei no Google, procurei um desenho e levei para o tatuação. Essas tatuagens do Google em 2010. Em 2010. Entendi. Ah, é super original a minha tatuagem. Tipo, já existia no Google. Não, eu acho incrível. Mas eu nunca vi ninguém com uma dessas. Qual foi a sua primeira tatuagem? Vê, não, 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 não. A minha primeira tatuagem foi essa aqui, que é uma flor que eu fiz com a minha mãe. E ninguém sabe o que está escrito aqui. E o que está escrito aí? Eu sou a Maré Viva, que era a minha música favorita na época. Mas sabe qual que é a pior parte? É que eu achei que era uma boa ideia escrever com a minha própria letra. E eu falei, tatua aí. Viu que a gente ama as nossas primeiras tatuagens, né, gente? Tá, mas daí você teve uma evolução nas suas tatuagens? Ou continuou na mesma vibe, assim? Então, eu fiz uma delas num canto das costas. E depois de um tempo, eu achei que estava um pouco simétrico. Então eu fui no tatuador, em outro tatuador. Falei, pega esse aqui, copia e faz do outro lado. Aí ele pegou um papel manteiga, grudou nas minhas costas e fez assim. Meu Deus. Ele era ótimo. Ele morava a uma quadra da minha casa e ele falava que ele tinha aprendido a tatuar na cadeia. Era bom que ele cobrava, assim, uma barateza. Mas eu devia surtar. Ele é tão louco que ele é. Ele fez várias tatuagens mesmo. Então é uma coisa que vocês não devem fazer, tá, galera? Fazer tatuagem com qualquer pessoa. Cara, e eu fiz isso por anos. Acho que a maioria das minhas tatuagens foram com qualquer pessoa. Até eu, por sorte, conhecer aleatoriamente tatuadores muito bons. E pensar, cara, tem tatuadores muito bons e não no monstro. Porque até então, quando eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, era tatuador. É verdade. Faz lá. Você não tem muita noção. Ah, mas antes de ter feito esse outro loboleta do outro lado das costas, eu fiz a minha maior tatuagem. Então eu queria fazer uma baita tatuagem. Então eu fiz uma. Ela começa aqui e termina aqui embaixo, que são três rosas. Eu basicamente cheguei pro tatuador e falei, eu quero fazer uma tatuagem daqui até aqui. Não sei do que. Podem ser rosas. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E beleza. Mas essa aí foi com quantos anos? Foi com 18. 18, você tinha feito loboleta, fez um outro loboleta e falou, não, deixa eu pegar aqui a metade do meu corpo e fazer uma tatuagem super colorida. Não, eu ganhei essa aqui de aniversário de 19. Então essa aqui foi com 19. Do 19 pra frente o negócio aconteceu. Entendi. E eu morava sozinha ainda, que minha mãe não me deixava fazer tatuagem quando era criança. Nem quando adolescente. Teve uma menina na minha escola que ela tinha uns 14 anos e a mãe dela, pelo jeito, era bem doidinha. Deixou ela fazer um cupcake gigante azul com a massa rosa. Dava pra ver assim da esquina, sabe? Ela tava chegando com a tatuagem. Ainda bem que meus pais não deixaram. Mas hoje, como tatuadora, vendo a galera que eu tatuo de primeira tatuagem, eu acho que no geral, assim, 80% da galera é bem com muito bom gosto, assim. Fazem umas escritas, umas coisas pequenininhas pra testar a dor, pra testar o local, pra testar tudo. Não é todo mundo que chega espirocando e fala, faz uma tatuagem de 60cm na lateral. Ah, mas é porque agora, tipo, sei lá, eu procuro tudo e minhas coisas não é no Pinterest. É bem mais fácil de você conseguir ter bom gosto. Que antes do que... Onde que você via tatuagem? Nas pessoas? Ou naquelas revistas que vendiam no mercado, sabe? Ou direto no estúdio. A gente chegava e foi na água e viu o que tinha de desenho, né? Agora eu fico, sei lá, quatro meses procurando no Pinterest até decidir o que eu vou fazer. É, mas tirando essa tatuagem aqui das costas, essa da flor, por exemplo, eu cheguei sem inspiração nenhuma pro tatuador. Falei, ah, faz rosas grandes. Eu sou muito doida. Eu nunca fiz isso. E o que ele me mostrou, eu falei, manda ver. Pra tatuar com ela, que eu confio, eu fico, tipo, uns três meses falando, vou tatuar, vou tatuar. Aí chega no dia, eu falo, não, eu acho que eu vou deixar essa outra vez e fazer só essas que eu tenho certeza. E às vezes ainda fico, hum... Teve uma nas costas que eu fiz, que foi um tigre, que eu decidi por três meses onde ia ser. E quando eu cheguei em casa e vi a foto de referência, era do lado errado das costas. Ela me fez tirar o decalque e colocar o decalque umas sete vezes. Eu sempre brinco com a galera que eu tatuo, que eu falo assim, não, não se preocupe, porque uma coisa que eu não consigo entender na galera que tatua é que às vezes surge umas pessoas, assim, no estúdio e falam assim, ah, eu tenho essa tatuagem na perna, mas eu não gostei do desenho, achei que ficou muito grande, sabe, eu queria ela menor. Aí eu penso, então, por que que você fez grande? Ah, porque eu fiquei com vergonha de falar pro tatuador que eu não queria. Aí eu fico, o que, pelo amor de Deus? Aí eu falo, cara, a minha esposa é chatona, ela me faz trocar o decalque um milhão de vezes, eu já tô treinada. Seja chato. Olha no espelho e pensa, pensa. Eu tenho um produtinho aqui, ó, que eu faço, limpo o decalque, colo outro. O tatuador que lute, que tenha paciência, porque na hora que começa a tatuada, a gente não tem mais o que fazer. Vai ser daí pra você. Daí você vai ficar, tipo, ah, eu deveria ter falado pro tatuador que queria menor. Tá, e qual que é a sua tatuagem mais zoada? Minha tatuagem mais zoada, putz, eu tinha um morango, eu tinha um morango, não era um morango, era um morango pimenta, mas eu também gostava de chamar ele de morango orgânico. Esse mesmo tatuador que fez a minha tatuagem aqui das costas e tudo mais, que morava perto da minha casa. Gente, eu devo pensar que ele achava que eu era muito doida, porque eu chegava lá e falava assim, E aí, mano, quanto é que eu vou fazer tatuagem tal? Ah, é tanto? Então manda bala. Tem horário pra agora? Tem, então faz. Ó, tenho meia hora. E aí, esse dia eu fui, eu cheguei no estúdio, que às vezes eu ia lá e sentava, tinha um banco na frente, e eu ficava sentada assim, olhando pro nada, né, tipo, desocupada. E aí eu fiquei, cara, quero ter uma tatuagem no pescoço. O que eu quero ter no pescoço? Ah, podia ser uma fruta, mas cereja? Não gosto muito de cereja. O que mais de fruta que tem? Morango! Mais um morango no meu pescoço, só que daí eu tinha que trabalhar depois. Então eu falei assim, cara, eu tenho 40 minutos. Rola de fazer um morango no meu pescoço? Aí ele, rola? Eu falei, então beleza. Aí ele foi lá pro fundo do estúdio, começou a desenhar o morango. E aí ele olhou pra mim e falou assim, Você sabe desenhar um morango? Eu falei, eu não, o tatuador é você. Aí ele desenhou um morango, eu nem vi. E era colorido ainda, sabe? Foi um morango colorido, que ele era tortinho, ele tinha uma boaguinha assim. E aí quando eu cortei meu cabelo curto, eu falei, não dá mais. E graças a Deus que a Maria cobriu, fez esse belo dragãozinho feliz, que é um dragãozinho fofo, lindo demais. Tá, eu acho que a minha tatuagem mais zoada é a pizza. Não adianta, essa pizza pra mim é a pior escolha que eu já fiz na minha vida. Comenta aqui embaixo se você já fez uma tatuagem dessa de festa, na balada, no meio do negócio, no banheiro da festa, não sei. Com seus amigos ainda, tatuagem em grupo, pra todo mundo ter igual. Não, gente, essa pizza aqui, pelo amor de Deus, é no meio do braço, no bifinho do corpo. Cara, mas eu gosto da pizza, eu não acho a pizza tão zoada. Mãe, eu digo isso aqui. Eu sempre aconselho a galera que vai fazer tatuagem, a pensar bem no lugar que você vai usar. Porque tem uns lugares do corpo que são tipo assim, filé mignon do corpo pra tatuagem, sabe? Antebraço é o melhor lugar do mundo pra tatuar. Não vai doer muito, vai ficar lindo, vai cicatrizar bem, vai fluir. E é um dos lugares mais retinhos, né? É, e é retinho, você vai ver. Então, cara, não desperdiça o mignon do seu bracinho, fazendo uma pizza bem no meio, que daí os desenhos não encaixam tanto. Mas assim, eu acho que independente, gente, é a história que a gente vai construindo. Eu não gosto muito de pensar, tipo, ah, me arrependo das tatuagens que eu fiz, porque cada uma delas representou um momento que eu tava vivendo, faz algum sentido, tirando as primeiras que eu fiz mais por emoção mesmo de, meu Deus, nem acredito que eu tô fazendo uma tatuagem. Eu sempre amei tatuagem. Eu com 12 anos, eu pegava a caneta, Bic, zoado, não fala só isso em casa. Pegava, sei lá, no meio da perna e ficava desenhando, sabe? Por que no meio da perna e por que que não faço? Porque se minha mãe me vesse, ela ia quebrar minha cara. Eu fiz isso uma vez. Eu queria fazer o símbolo de gêmeos na perna. E aí, porque a minha caneta ficava assim. Eu fiz um B. Eu ficava, ah, também tatuando. E aí, um dia, minha mãe montou uma piscina de plástico em casa, e daí eu esqueci. E botei, tava tipo uma feridinha, assim. Minha mãe, o que que é isso? Aí eu, é uma tatuagem. Deu também uns cascudos. E aí, no final, eu resolvi fazer o símbolo de gêmeos sem saber como é que era o símbolo de gêmeos. Então, eu fiz um H, sabe? Aí, minha mãe, ela quase não acreditou que era sendo gêmeos. Parecia, sei lá, que era Heitor, não sei. Nossa, Kimberly, você tá... Então, é por isso que no momento que eu tive a oportunidade de fazer tatuagem, eu falei, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Falando disso, eu lembrei que uma vez eu também fiz com a canetinha aqui um V de Vinícius, que era o vizinho da minha... Putz! É, que era o meu vizinho. Eu gostava dele quando eu tinha, sei lá, quantos anos. Porque agora eu não gosto de... Eu tive um namorado chamado Vinícius. Sério? Será que foi o mesmo? Talvez. Não, mentira. Quando você tinha essa idade, o meu ex-Vinícius tinha sido mais velho. Você já pensou que quando eu tinha 12 anos e você tinha 18, eu tava pensando em tatuagem, tava namorando fora de casa e eu tava, sei lá, na sexta série. Cabeça explodindo. O importante é que eu aguardei pacientemente, e agora estamos aqui, que quanto mais velho você fica, a distância faz a menor diferença. A primeira tatuagem minha que começou a fazer sentido foi a coruja, que é imensa. Eu já gostava de umas coisas grandonas, né? Eu fui aprender a ter tatuagem pequena com a Ju. Você não aprendeu, então. Não aprendi. A próxima tatuagem que eu estou planejando fazer, porque agora rola um planejamento, é enorme também. Vou terminar de fechar o braço aqui, ó. Beijo, mãe. Beijo, sólido. Porque a minha mãe até hoje, ela fica tipo, ah, que linda essa tatuagem que você fez, hein, filha. Mas agora chega, né? Eu fico... Essa coruja que eu tenho na panturrilha, eu fiz quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, e aí eu descobri que coruja significava sabedoria, e eu estava me sentindo muito confusa. Como sempre, depois eu descobri que era o meu estado natural de ser. Estava me sentindo meio perdida, e achando que eu estava fazendo muita cagada na vida naquela época. E eu queria fazer a coruja na perna direita, para que ela guiasse, sei lá, me desse sabedoria nos passos que eu resolvesse tomar. É, ela estava levando luz e sabedoria, assim. Hum... Mas daí você ficou quanto tempo em filosofia mesmo? Seis meses. Seis meses, daí você já decidiu fazer uma tatuagem. É porque eu não tinha muita ligação com a faculdade. Foi tipo, ah, sabedoria para eu tomar decisões melhores. A sua decisão melhor foi sair da faculdade de filosofia. E vir para Curitiba. Com certeza. E daí é... Melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu acho que romper ciclos, romper coisa, desistir para ir para outra coisa, quando aquela coisa não está funcionando, é um ato de sabedoria, sim. Muita gente fica 10, 15 anos, alimentando uma parada que não está dando certo, porque não quer enfrentar outro tipo de vida, assim. Não quer ver o que tem além daquilo. Então, eu acho que sim. Foi uma decisão ótima. E você, Juliana? Conte uma história das suas tatuagens. Você escolhe as suas tatuagens mais esteticamente, né? É, eu tento combinar elas de algumas formas. Eu não gosto de coisas muito grandes, porque eu acho que vai muito espaço no corpo. E eu tenho muitas ideias. Eu sempre quero tatuar coisas relacionadas à música. Ah, eu tenho uma boa história. Olha, essa tatuagem aqui, ela é minha favorita, eu acho. É o que fiz! E é uma ilustração do clipe Girls Like Girls, da Hailey Kyoko. E, sei lá, é um dos meus clipes favoritos, uma das músicas que mais representam, sei lá, a minha história de descoberta. E é dentro de um coração, né? Eu amo o amor, tá ligado? É um clipe bem intenso. Mas a melhor parte é que a gente postou o vídeo no Instagram, e a Hailey Kyoko repostou nos stories. E eu fiquei, meu Deus, eu só fiquei cheia! É, a gente ficou o dia inteiro, tipo... Nossa, foi tipo o momento da minha vida. A gente nem esperava, sabe? Foi muito louco. Sim. Depois a gente ficou, vamos fazer um monte de tatuagem para esse povo repostos. Nossa, demais. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pergunte. Em que momento da sua vida você resolveu fazer uma tatuagem de Harley Davidson no meio das costas? Cara, eu tive uma fase... Começou! Eu tive várias fases. Mas eu tive uma fase que eu queria muito participar de um motoclube, só que eu tinha, tipo, nenhum tostão no bolso, não conseguia comprar nenhuma bis. Mas eu queria muito fazer aqueles rolês de ter uma Harley Davidson e viajar no mundo. E pra mim, a moto e a Harley, elas apresentavam muita liberdade, assim, sabe? Eu não quero ficar velha e esquecer de ser aventureira e esquecer de ser muito louca e perder o senso de liberdade, sabe? Foi mais ou menos isso. É por isso que a gente não pode julgar as tatuagens, né? Por mais que eu brinque com você, eu não julgo de coração, sabe? Porque por mais que, sei lá, de fora pareça que é uma tatuagem nada a ver, representa muita coisa, né? Representa muita coisa. Você é uma senhorinha. É, porque depois a vida vai acontecendo. Daí eu fui tentar tirar a carteira de moto e eu pilotava bem em moto, assim, só que daí eu reprovei muito rápido. Teste. Entendi. Todo o meu processo pra tirar a carteira de motorista foi embaçado, assim. Eu tinha perdido meus documentos numa mudança que eu fiz. Aí demorei muito pra resolver essa parte. Então, quando eu consegui terminar as aulas da autoescola, já tava completando um ano. Então, o que eu reprovasse ali, eu fui, tipo, eu só tive uma chance. Eu passei de primeira em carro. E se eu reprovasse, eu ia ter que começar todo o processo de novo. Não gosto de colocar a culpa nos outros, mas foi total culpa da autoescola nessa parte. Eu fiz toda a parte da autoescola com a viseira aberta, porque o capacete da autoescola era muito embaçado, tudo riscado, assim. E aí eu terminei as aulas e eles demoraram meses pra marcar a prova, sabe? Então, quando eu fui fazer a prova, eu já nem lembrava direito como é que pilotava uma moto. Não testei no meio disso. Então, eu cheguei pra fazer o que eu fazia sempre, deixei a moto morrer. Aí eu assumo a culpa que foi cagada. Deixei a moto morrer. E aí, botei meu capacete. Na hora que eu fui entrar na pistazinha, o cara falou assim, não, não, pode tirar o capacete que você já reprovou. Eu... Nossa. Ele é, deixa eu morrer, perdeu tantos pontos. Deixa a viseira aberta, perdeu tantos pontos. Já é. Ai, mas enfim. Daí eu não quis fazer todo o processo só pra tirar a carteira de moto. Resolvi aceitar fazer só de carro mesmo. E nunca tive uma moto. Não sei mais pilotar. E tenho a tatuagem. Hoje eu gosto do conforto do carro, sabe? Fiquei meio senhora mesmo. Hoje eu gosto de sentar e coisas em volta. E... É que pra mim o carro virou muito meu mundo. Assim, aonde eu entro, me esguela de cantar. E viajo e... Nossa. E é bem mais seguro, né? Você pode ficar de boas. Ouvindo sua música, lendo seu livro. Eu dirijo. É, se alguém bater em mim, eu não vou voar. Mas eu realizarei seu sonho. A gente vai alugar uma vespa quando a gente vai pra Tailândia. Nossa, é verdade. Lá eu vou estar... Vai valer a pena. Eu vou ficar tipo... Nossa, dá uma altinha. As popozudas, perde a linha. Tem uma tatuagem que foi a coisa mais louca que eu já fiz. Não pela tatuagem em si, mas foi o símbolo do seu canal no meu pé. Assim que ela conquistou meu coração... Cara, eu não sabia... Não, não, não. Você tinha acabado de voltar pra Europa. Foi o primeiro dia que a gente tava trabalhando. Eu cheguei e falei... Mas o coração é meu. Se eu digo que foi conquistado nesse momento, foi nesse momento. Eu cheguei na sala do estúdio dela e falei... Eu fiz uma tatuagem. Quer ver? Eu abaixei a meia e era o símbolo do canal dela na época. Dois detalhes. A gente não tinha ficado. E eu não tinha falado nada que gostava dela. A gente nem tinha certeza se gostava uma da outra. É verdade. Porque a gente teve a fase que a gente não se gostava. Que eu queria te demitir todo dia e você achava que eu era uma chefe muito cuzona. É, é verdade. A explicação que eu tinha dado na época pra fazer era... Nossa, ela me deu a possibilidade de trabalhar no YouTube, fazendo vídeos, coisas que eu gosto. Só que no fundo era tipo... Caralho, ela é muito maravilhosa. É meu mozão. Já é meu mozão. Eu vou fazer a tatuagem pra ver se consigo, hein. É, você disse pra mim na época, você falou assim, ah, é porque eu aprendi muita coisa aqui e tudo mais. Mas realmente você fala isso de, ah, ela me deu a possibilidade de trabalhar no YouTube, não sei o que lá, que foi super legal. Mas hoje a gente vê que você nasceu pra coisa, né. Ah, mas eu... Ah, aprendi muita coisa com você. Ah, eu também te amo. Ah, eu tenho uma tatuagem entre os peitos. Que ela é uma invejosa. Invejosíssima. Eu achei que você ia fazer também. Não achei que eu queria fazer a mesma tatu que você. Ainda bem que eu não fiz isso. Eu queria muito fazer uma tatuagem. Só que eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer. Eu só falei, quero fazer uma tatuagem. Que é o que geralmente acontece comigo. Por isso que minhas tatuagens são aleatórias. E aí a gente tava... Foi comer um hambúrguer, sei lá. E você falou assim, ah, quero fazer uma tatuagem de uma espaçonave abduzindo uma vaca. E eu, que ideia massa, quero fazer também. Uh, vou fazer. Só que o meu falar é tipo, ah, eu acho que vou. Aí duas horas depois eu falo, hum, não gostei da ideia. É, foi idiota. Então por que você fica falando que eu roubei tua ideia e você não fez só porque eu fiz? Porque você roubou ele. Você não teria feito do mesmo jeito? Talvez eu tivesse feito. Então faz. Não vou, né. Você não faz porque a ideia é horrível, porque eu achei tua ideia horrível. Porque depois, hoje, essa é uma tatuagem que eu me arrependo. É ultrapassada e foi feito com um cara que parecia que tava com ódio de você. É, que foi esse momento assim que eu entrei na internet e falei, estúdios abertos agora. Comecei a ligar pra uma galera e falei, tem horário pra agora? Tem horário pra agora? Tem horário pra agora? Aí a gente achou um lugar perto que tinha, estacionamos, fomos. E aí eu falei, quero fazer uma espaçonave abduzindo uma vaca. E também quero fazer Indestrutível no pulso. Porque eu queria cobrir uma cicatriz que tinha no pulso. E mexeu muito comigo aquela música da Pabllo Vittar de Indestrutível. Me fez chorar um pouco. Eu falei, vou fazer. Quando cheguei lá e o cara, ele... Nossa, ele era muito... Tinha uma cara fechada, sabe? Não dava muita trela, assim. Fez o desenho, eu deitei lá e ele tinha uma mão pesada que parecia que ele tava abrindo. Parecia que eu tava passando por uma necrópsia. De tão pesada que era a mão dele. Eu segurava no braço da Ju, assim. Porque tava doendo. Doeu demais. Sério mesmo. Achei que eu não ia aguentar. Ficava tipo... Mas dá pra ver o quanto ele estourou o traço? Porque tá super, super grosso. Dá pra ver o estourado do traço. E não foi só aqui. Foi no pulso também. Cara, resolvi fazer duas áreas lazarentas que dói um monte. Sério. Pulso e meio do seio dói, gente. E ele não. Essa aqui também, o Indestrutível, estourou num grau que não dava pra ler o que tava escrito ali. Ficou tipo um borrão preto. Tanto que eu também tinha feito essa mesma pizza que a Ju fez. Que a gente fez na minha festa de 5 milhões. E aí eu cobri ela com essa tatuagem aqui. Que a Maria fez. E ela cobriu o Indestrutível aqui também. Isso aqui tava estourado e ainda dá pra ver. Tem que dar mais uma retocada nessa tatu pra sumir totalmente. Tá estourando meu pé. Acho que as únicas descritas que eu tenho é esse aqui que eu fiz quando eu voltei do Japão. Que era uma época que eu tava muito triste. Que traduzindo é felicidade. Pra eu olhar e lembrar de ser feliz. E tem essa aqui que eu fiz com pole. Que ela é... Significa tempo. Porque eu acho que tempo é o nosso bem mais precioso. A gente tem que sempre valorizar muito. Daí eu queria me lembrar de não ficar torrando meu tempo com coisas. Não ia me fazer muito bem. É. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco de música. Você tem só cinco tatuagens de música? É por... É. Eu achei que era um todo. Não, eu tenho seis. Eu tenho seis de música. Tem essa aqui que é Fordy Kipping. Que é a minha música favorita. É a coisa mais fofa do universo. Ela vai tocar no nosso casamento, eu certeza. Na época do Tumblr era muito famosa. Tipo, todos os vídeos de casalzinho tinham essa música. Tem o Cor, que é o terceiro álbum da Nova Vitória. Gosto muito delas. E é um álbum sobre, sei lá, liberdade. Liberdade no romântico, né? De não estar preso, mas amar, mas não estar preso. Diferente do O Tempo é Agora. Que é um álbum super triste. Que fala sobre términos e tristeza. E términos e tristeza. Mas eu fiz essa tatuagem porque a gente tava morando no Rio na época. E eu falei, caramba, eu tenho que lembrar desse momento. Porque era muito aleatório pra mim estar morando em outra cidade. A gente tava fazendo uma peste chata. Aí você deu uma de Kim e tatuou no cara que você viu na rua lá. É verdade. Tavam entregando panfleto na Uruguaiana, no Rio de Janeiro. O cara falou, quer fazer uma tatuagem? Tá aqui, ó. Um panfleto. Daí eu falei, quero. Tem agora o horário? Ele falou, tenho. Daí eu fui lá. Só que eu vi o trabalho do cara. Ele fazia coisas muito boas. Inclusive, ele tá muito bom. Eu sigo ele. Sério? Sério? Papai, que legal. Ele é muito bom mesmo. Só que ele faz umas tatuagens diferentes. É, ele ficou bem homogêneo, né? Ficou. Uma leve estouradinha aqui, mas ele deve fazer tranço grosso. E aí tem o Hold On, que era quando eu tava com depressão. Hold On. Every little baby fell too far. E não é essa, né? Não. Não, essa saiu agora. Eu tenho saído tatuagem desde 2015. Ah, é verdade. Mas daí eu ressignifiquei e juntei duas músicas na mesma. Agora você tem uma tatuagem pra duas músicas. É que essa aqui falava, tipo, aguente firme, eu te amo e tudo mais. Era sobre não desistir da vida e eu tava bem deprimida. Mas essa aqui eu fiz com uma amiga na época e ela fez na mesa da cozinha também, sem proteção nenhuma, só com uma luvinha. Ela falou, peguei uma máquina de tatuagem com a minha amiga, vamos testar? Eu falei, vamos! Tem mais uma que surgiu desse jeito também, né? Que é o ok, ok que você tem na perna. É. E o quim na barriga. Nossa, o quim na... Tá legível o quim na barriga. Não tá, tá. Eu tinha comprado no AliExpress o negócio de fazer sobrancelha com teborias. Era uma maquininha, mas era de fazer micropigmentação na sobrancelha do AliExpress, com tinta do AliExpress também. Nada contra, deu boa. Mas daí eu cheguei pra dona mãe, que trabalhava lá em casa ainda na época, a Claudinha. E aí falei, tá afim de fazer a sobrancelha? Ela, claro! Daí eu falei, então, onde? Ela deitou no colchão pra fazer. Ficou bom, ela ficou mó feliz com a sobrancelha, viu? Só pra dizer que eu arrasei. E aí eu tinha... Minha segurança, Zé. Quando eu tinha feito a minha no espaço, eles falaram que ela durava um ano. E eu falei assim, Ju... Faz oito anos. Faz oito anos, nunca mais. Agora que tá sumindo. Eu falei, Ju, vamos escrever um negócio... Foi ideia minha ou sua, que eu não me lembro? Você falou brincando. Deixa eu escrever meu nome na sua barriga. E eu falei, tá bom. E deitei. E levantei a caminhão. E eu falei, sério? Aí eu escrevi, que... Ficou horrível, ficou horrível. Mas como lições nem sempre são aprendidas de primeira, no dia que eu comprei meu equipamento de tatuagem, eu nem tinha feito o curso. Eu nem tinha ligado o negócio direito. Ela veio e botou a perna e falou, faz. Ok, ok. A tatuagem é assim mesmo. É desse jeito, do clipe. Ok, ok, sei que não pareço bem, mas eu tô ok, ok. É, porque você tinha que testar numa pele e eu não ia... Não ia deixar de ser a primeira pessoa, tá ligado? É verdade. Não. É que eu tinha várias peles falsas pra testar e eu fiquei tipo, Juliana, eu não sei o que eu tô fazendo. Foi muito assustador. Só que no clipe eles também tão fazendo na mão, assim, não tem decalque. Então tinha que ser daquele jeito. Foi sem decalque. Aí eu desenhei com uma caneta. Eu escrevi ok aqui com uma canetinha, assim. Depois eu retoquei. O que importa é que agora você tem uma biossegurança invejável. Ela não faz mais esse tipo de coisa, tá gente? Pode confiar. E eu sou a Mária Viva, que eu já tinha falado. É, tá junto no set? Falando em sete, você tem uma tatuagem de 777. Ah, eu tinha... Tava no Pinterest, procurei tatu. E apareceu uma tabela, tipo, de 1, 1, 1, 2, 2, 2, e tinha o 777. E aí tinha uma explicação meio mística e tudo mais. E aí eu gostei do 777 porque era sobre espiritualidade e tudo mais. E eu venho de uma família espírita e meu avô falava com fantasma. E daí eu vejo fantasma. E daí eu falei, hum... Ele ressoou com a consciência coletiva. Despertar espiritual. Lembra que você está aqui nesse momento para evoluir espiritualmente. E você faz isso expressando o que há de mais elevado e melhor em si. E abraçando suas habilidades únicas. Ele é muito bonito. Acho que é a minha tatuagem preferida, das que eu fiz em você. Sério? Porque parece muito que eu carimbei ali o 777. Não, essa tatuagem aqui, gente, é perfeita. Não estourou nada, nada, nada. E está escrito Be Kind, porque eu acho muito importante a gente ser gentil com as pessoas. Por mais que eu não goste de viver em sociedade, eu gosto de viver em reclusão. A não ser quando tem show. Eu acho que é importante a gente ser gentil com todo mundo. Tem essa aqui, a Patience também. Você pensou no Justin Bieber para fazer essa, né? É, eu tinha gostado do local da tatuagem dele e daí eu fiquei procurando palavras que pudessem ser importantes para mim. E fiquei procurando, procurando, procurando e pensando, cara, mas nada faz sentido. E eu acabei fazendo Patience porque esse ano eu precisei aprender a ter paciência para sobreviver. Por quê? Por que será, Kimberly? A gente abriu um estúdio de tatuagem, uma loja, o YouTube e todos os Instagrams. Tudo isso necessitava de muita paciência. Muita paciência. É, faz sentido. Ah, é? Eu fiz aqui no pescoço também a palavra paciência, por mais que eu quisesse fazê-la antes. Porque eu ficava pensando em, tipo, um sussurro, tá ligado, no ouvido, falando paciência, paciência. Eu lembrava... Se surtasse, paciência. Eu lembrava toda vez que eu surtava e que tinha um paciência ali. E daí fazendo terapia, eu percebi que eu realmente precisava dessa paciência, senão nada ia dar certo. E a internet deixa a gente muito ansiosa, né? Nossa, sim. Então, do ano passado pra cá, eu resolvi fazer muito conteúdo na internet e aí eu já comecei a surtar desde o início. E você tem que escutar mais vezes ainda essa vozinha no seu pescoço. Toda vez que você fala assim, ah, o vídeo que eu pusei no Instagram não teve um bom engajamento, não sei o que lá. Nossa, sim, mas... Ó, paciência. Eu fiz o curso de tatuagem com a Kim Willi e eu resolvi que eu queria testar a agulha na pele, porque eu não tinha paciência pra fazer na pele falsa. Só que eu coloquei uma magnum de, sei lá, oito agulhas e testei na perna. E aí eu, sem querer, fiz uma micropigmentação de pelo. Parece, né? A nossa bracelinha. Então você se tatuou, essa foi a sua auto-tatuagem. Sim, é a única coisa que eu... É, você pode dar um significado pra ela, vamos ver. Ela parece um... Não, eu vou cobrir isso aqui na próxima vez que eu pensei ou em fazer a Pink com uma guitarra ou o Edge do Stranger Things com a guitarra também. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz em mim mesma. Queria muito fazer uma tatuagem em mim mesma, então eu resolvi fazer essa borboleta que eu tenho na perna aqui. Eu demorei duas sessões pra fazer essa tatuagem pequenininha, porque na primeira sessão foi... Aconteceu por acaso, foi uma coisa que eu decidi na louca, assim. Tanto que agora tem várias outras tatuagens que eu quero fazer em mim mesma, só que daí quando eu paro pra pensar, eu penso, ai, que preguiça, falta a minha coragem, falta. Só que essa aqui foi na louca. Eu tinha marcado uma cliente, daí ela me deu o bolo e eu pensei, bom, bancada montada, né? Vamos fazer uma tatuagem em mim mesma. Só que daí eu tinha separado duas horas pra fazer a tatuagem dessa pessoa. E quando eu comecei a fazer o meu, já doeu... O primeiro que doeu é minhas costas, né? Que ficar assim não é nada fácil. E aí eu senti dor. Eu tinha duas horas até eu pegar, pensar na borboleta, desenhar a borboleta, imprimir a borboleta, colar a borboleta. E a hora que eu vi, eu tinha meia hora pra terminar a minha tatuagem. E aí eu comecei a acelerar e tava doendo, a hora que eu vi os traços tava ficando tudo torto, eu falei, não, calma. Aí eu parei, aí eu tive que esperar todo, tipo, um mês e meio com ela pela metade até ela cicatrizar bonitinha. Daí depois eu voltei com calma, respirei e terminei minha tatuagem. E ela cicatrizou legal, né? Eu acho que ela é mais bonita do que essa aqui, né? Ó, mas essa aí foi o que eu fiz também. Eu sei, mas por isso que eu posso falar. É porque essa aqui foi a tua terceira tatuagem, né? Foi, e você queria ela no formato do Harry Styles, daí eu fiz ela bem doida. É, você não... Foi quase um tribal. A verdade é que eu falei, eu quero igual do Harry Styles, e ela foi lá e mudou tudo, porque ela queria mudar. Não, você falou que queria no formato do Harry Styles, mas não igual. Não, eu sempre falei que eu queria a borboleta do Harry Styles. Não, você falou que eu não queria igual, não. Ela não falou que queria a tatuagem igual. É mentira tua, eu falei que eu queria a tatuagem do Harry Styles, daí você foi lá e falou, eu vou tatuar do meu jeito. Que mentira. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque aqui eu não tenho provas, mas vocês vão ter que acreditar em mim. Vocês também não tem provas, podem acreditar em mim, vocês vão ter que acreditar em mim também. Vocês vão ter que acreditar em mim, gente. Vão ter que acreditar em mim, gente. Ela falou que não queria a idêntica, ela falou que queria no mesmo formato. Aí eu desenhei, e você fez o quê, Juliana? Aprovou. Você tá parecendo o que a gente falou lá no começo do vídeo, de pessoa que falou que não gostou da tatuagem e depois fez. Eu... Não, mas eu não falei que eu não gostei, eu só falei que na época... Não quero, Pavo! Brincadeira. É que essa eu botei tanta coisa, que antes eu não tinha muita noção. Eu ia dando zoom no iPad, assim, e botando detalhe, 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 detalhe. E aí, na hora que eu imprimi pra colocar na pele, eu via que eu tinha exagerado no detalhe. O que aconteceu nessa tatuagem? Tinha tanto detalhe que a gente demorou um montão pra fazer. E aí, quando a gente chegou em casa super feliz, eu fui tirar uma foto pra postar no Instagram, tipo, ah, que lindo meu boleto. Aí, um cara comentou assim, ô, mas você esqueceu de pintar uma parte ali. Daí, eu fui, putz, esqueci de pintar, né? Comentaram? Comentaram que tinha, faltou uma partezinha que tava pintada de um lado, do outro não tava. E a gente pintou da última vez? Pintou, mas ela é super legal, ela te dá um efeito lindo nas pernas. É, olá, mas agora a Kim, a gente vai ter tatuagem de casal. Porque eu fiz essa frase aqui na perna, we just like fire burning up the way. E a Kim vai continuar a música, que é uma música da Pink, aqui na perna, que diz o quê? Just like magic, I'll be flying free. Assim como mágica, eu vou voar livre. Gente, curiosidade, falando em voar livre, esses dias eu tava anotando, eu não contei, vou contar aproveitando esse vídeo que a gente tá fazendo, que a maioria das minhas tatuagens ou são coisas com asas, ou são coisas voando. Ou flutuando. Borboleta voando. Aqui é uma escadinha, mas ela sobe até o céu, ela começa lá embaixo. Ah, eu achei que ela também sobe. Beleza, vamos tirar essa. Lâmpada, lâmpada conta? Não, ela não tá. Mas a lâmpada tá flutuando. Ai, porra, a pizza tá flutuando, o negócio tá flutuando, tudo tá flutuando. Não, mas a lâmpada fica, tá. Um, dois, três, quatro, cinco no meio, a coruja seis, passa a nave. Aí eu tenho, aqui no lateral, nove. Se for contar por unidade, que isso aqui é uma tatuagem só, mas tem um, dois, três, quatro andorinhas voando. O dragão, treze. Ah, tem esse dragão aqui da lateral também. Quatorze. Quatorze tatuagens de seres voando, voadores. E ainda vou tatuar a frase, assim como mágica eu vou sair voando livre. Aí depois que eu penso que eu sou geminiana e que, pra mim, se tem um elemento que me representa é o ar por ser totalmente inconstante e sair flutuando e ser bem flexível, eu acho que... Uhum, muito lindo. Por isso que minha próxima tatuagem vai ser Total Elemento Terra. Naquele aplicativo que a gente viu, o meu negócio não tinha ar e fogo? Era ar e fogo. Então, o meu é, tipo, apenas como fogo, queimando toda a caminha. Uhum. E a gente geminiana... Ah, não tem nada a ver isso que eu falei, mas... É, total. É. A Ju fez uma tatuagem em mim também. Uma das tatuagens, a primeira tatuagem que ela fez foi em mim. Sim, eu acho que eu arrasei, eu estourei em quatro lugares, mas... Nada que um retoquezinho não resolva. E eu escolhi uma coisa cheia de linhas retas, né? É só linha reta. É, eu acho que a maioria das tatuagens da Ju, elas ficaram tão boas as que eu fiz, porque eu prefiro que seja necessário o retoque por via das duas. O ideal é que fique perfeito e cicatrize lindamente, mas isso a gente vai pegando com a prática e cada pele é uma pele. Mas eu prefiro que eu tenha que retocar, porque ela apagou alguns pedacinhos, que nem o Be Kind, o Be tava mais apagadinho, o Patience a gente retocou porque ficou mais apagadinho e agora ficou perfeito, do que estourar. Uhum. Né? Então, o teu cogumelo se arrasou. Não estourou, retocou. Vai ficar lindo. Sim. Quando eu comecei a namorar com a Ju, eu sempre gostei muito de desenho. Pra mim, desenho me situa na vida, assim, e me faz enxergar um mundo bonito. Eu gosto da inocência e da felicidade auto-astral que me traz assistir desenho. E aí, namorando com a Ju, a gente ficou um tempo, como vocês sabem, namorando escondido, né? Sem poder anunciar, mas a vontade no coração existia. Então, a gente fazia altos easter eggs, né? E um dos easter eggs. Que eu fiz foi essa tatuagem da Garnet, que foi uma tatuagem que eu fiz em homenagem ao meu relacionamento com a Ju, quando a gente começou a namorar. E ela é uma personagem do desenho do Steven Universo, que na verdade são duas personagens fundidas que formam a Garnet. E aí, é muito fofo no desenho, assim, que elas são uma só, e aí elas casam, e elas se dão super bem. Ah, e elas são muito inocentes. Ah, e será que você gosta de... A Made of Love. Eu sou feita de amor. Só que será que você gosta de Steven Universo? Olha, eu sou zoio. Tem essa tatuagem que eu fiz junto com você também. Quando você fez o Felicidade em japonês, eu fiz essa frase em árabe, que é o amor nunca é pecado. Foi uma frase que a gente ouviu da Pathy Brasil. Nessa época, a gente tava enfrentando muitos problemas, assim, em relação ao nosso relacionamento. Tava tendo uma resistência externa muito grande em aceitar a gente. Desabafando, assim, chorandinho, assim, com a Pathy Brasil. E ela falou assim, cara, quando eu tava numa viagem, assim, tem uma frase árabe, que significa o amor nunca está errado. E aí, quando a gente chegou, eu contei essa história pra Ju, pra tentar calmar esse coraçãozinho também, e a gente enxergar uma felicidade no fim do túnel. E aí, ela tatuou isso. Tatuei. E eu fiz esse limãozinho. É uma laranja. Você veio com uma laranja. Uma laranja. Não vem chamar minha laranja de limão. Não vem chamar meu limão de laranja. E tem essa aqui, que foi a minha última tatuagem com você, que é uma cadeirinha de diretor. Eu amo cinema e produções audiovisual. Eu falei, por que não fazer uma cadeirinha de diretor? E eu não tinha percebido o quanto era difícil de fazer, porque os traços são... Super retos. Super retos e são contínuos. Vocês sempre me pediram, desde o começo do canal, pra eu fazer esse vídeo de tour pelas tatuagens. Eu resolvi juntar um pouco mais de tatu. E pensei, agora que tem a Ju pra mostrar as dela também, a gente tem um monte de história pra contar. Provavelmente esse não vai ser o último vídeo de tour pelas tatuagens, porque eu acho que daqui uns dois anos a gente vai ter duplicado a quantidade de tatu que a gente tem. Desculpa, mães! Mas aceitem e nos amem, que dói menos. Eu achei que você ia falar seis meses. É o que é muita tatu, né? A gente tem anos de história de tatuagem. Agora o processo acontece mais rápido. A Ju senta na maca lá e eu faço seis tatuagens nela num dia. Inclusive, vocês podem contratar esse serviço aí também. Pegar um dia pra vocês e tatuarem. É a melhor escolha da história. Então é isso, gente. O que vocês acharam? Curtiram nossas tatuagens? Qual a tatuagem que você tem, que tem maior significado? A gente vai estar de olho nos comentários e a gente quer saber um pouquinho de vocês também. Espero que tenham gostado. Se sim, dá joinha aqui embaixo do vídeo. Compartilha com as suas amigas e amigos que curtem uma tatuagem. E se inscreve nesse canal se você acabou de chegar. Toda semana a gente tem vídeo, de preferência na quarta, mas às vezes a gente atrasa e pode ser na quinta, na sexta. Igual esse vídeo aqui no caso. Toda semana tem vídeo, é isso que importa. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Tchau. Tchau. E aí, vamos contar as minhas então. Um, dois, três, quatro, nove, dez, doze, quinze, seis, dezessete. Dezessete? Mas as suas são gigantes. Eu achei que eu tinha trinta. Não, você tem trinta de idade. Eu vou ter que semana que vem quitar essa conta. Eu vou tirar uma semana pra me tatuar. E eu tenho vinte e três. Não, você tem vinte e três anos. Eu tenho vinte e quatro anos e eu tenho vinte e três tatuagens, garota. Ah, tá. Não sabe a minha idade. Então eu tenho que ter vinte e nove tatuagens.